O que aconteceu, eu tenho uma cova para entrar Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar Se eu orar, o céu vai mover Se eu orar, Deus vai responder Se eu orar, Deus vai agir Vai entrar na cova e o leão vai dormir O rei não descansou Por causa de Daniel Até os músicos dispensou A população Vem, só vamos ver Daniel na cova Morrindo, morrer Se eu orar, o céu vai mover Se eu orar, Deus vai responder Se eu orar, Deus vai agir Vai entrar na cova e o leão vai dormir O meu Deus enviou o seu anjo Se eu orar, Deus vai Se eu orar, Deus vai